É, e as mulheres do campo que produzem com sustentabilidade podem concorrer a prêmios de 20 mil reais. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Isabela, boa noite. Olá, Renata, boa noite. Boa noite a todos. Dez projetos vão ser premiados e podem participar em instituições com pelo menos 70% de mulheres. Sobre esse assunto eu converso um pouco mais com a Glaucia Fracaro, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Boa noite, Glaucia. Que tipo de projetos podem participar desse concurso? Bom, podem participar do concurso Prêmio Mulheres Rurais, Construindo um Brasil Sustentável, grupos de mulheres de organização produtiva e que sejam do setor extrativista, que produzam alimentos, que produzam pescadoras, marisqueiras, todo tipo de organização produtiva ou grupo produtivo que se encontra no campo e na floresta. E como fazer para participar? Para participar, basta entrar no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Lá no site você baixa um formulário, preenche o formulário. Nesse formulário também a gente pede para os grupos enviarem a narrativa das suas trajetórias, das suas histórias para a SPM. E lá tem um endereço de e-mail para o qual os grupos devem se direcionar. E quem está organizando esse concurso além da Secretaria de Políticas para as Mulheres? Além da SPM, as outras instituições que estão organizando o prêmio são o Banco do Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E coordenadora, fala um pouquinho sobre a importância desse prêmio para essas mulheres. Esse prêmio serve, ele é uma forma, uma ferramenta para destacar as experiências desses grupos produtivos de mulheres e destacar e tornar uma referência para a autonomia econômica das mulheres no Brasil. E destacando também a forma sustentável de produção e poder dessa forma tirar da invisibilidade que muitas vezes o trabalho no campo e na floresta, principalmente o trabalho das mulheres, fica restrito. Obrigada, Glaucia, pela entrevista e a premiação vai ser num dia bastante especial, né? Vai ser no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher.